Bom dia, bom dia pessoal Tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês Assim como a minha e de todos os nossos Hoje em dia Vinte e Vinte e seis Vinte e seis do três De dois mil e dezenove Tô saindo aqui da empresa E eu já mostrei Eu sei que já mostrei esse trajeto pra vocês Mas hoje nós vamos falar especificamente Sobre isso Porque depois que eu Depois que eu fiz a filmagem Teve muitos comentários E são comentários que eu acho que são Relevantes aí Comentários que são Bons de se passar Se repassar pra frente E eu quero que vocês Acompanhem comigo Porque da semana passada Pra cá, a situação piorou E além da situação piorar Eu vou contar uma coisa pra vocês O que tem de caminhão Quebrando Quebrando roda Quebrando É... Estagando eixo O que tá acontecendo aqui É fora de sério E por quê? Porque A dificuldade tá sendo muito grande Eu vou virar pra vocês acompanharem Junto comigo E vocês vão ver Como que tá o estado Da rodovia Da rodovia Que corta Do Rondonopo Nesse sentido Primavera do Leste Vocês vão ver Aí ó pessoal Vamos lá então Antigamente Quando a gente ia pro Passar Por Alta Aquaria Ali Quando sai do Rondonopolis Aqui né Vai ao Taraguai Ali E daí as vezes Pra cortar ali Por Alta Aquaria Ali Enfrentava-se Uma estrada De mais ou menos Uns 30 km a 5 Enfrenta-se Até hoje Muita gente desvia Eu sou uma que desvia Procuro não passar por lá Aqui agora Não tem como desviar Não tem o que fazer Pois a empresa É nesse anel viário Olha aí ó Bora Olhem aqui A situação Ó Tá vendo? Deixa eu baixar aqui ó Vocês vão ver isso Olha a situação Agora você imagina O caminhão Carregado Olha o caminhão Tá carregado lá Você imagina Os eixos Da carreta Passando Isso daqui Lá atrás Carregado Que a gente Livra Um Um cavalo Certo? A gente livra O cavalo E a carreta Ó O pessoal Tava tirando Pro lado Aí ó Mas agora Já não dá mais Pra tirar pro lado Porque o lado Também fez os buracos Então agora Tá tendo que passar No meio Dentro de tudo Os buracos Aí eu Fiz uma postagem No Instagram Mostrando isso daqui Nas histórias do Instagram Olha o tamanho Da panela Aqui ó Eu fiz uma postagem No Instagram E teve alguns moradores Daqui Da cidade Daquilo Rondonópolis É Rondonópolis Né Que são Motoristas Teve esposas De motoristas Que contaram Que teve um repórter Aí da cidade Que ele Que ele fez uma reportagem Porque disse Que os caminhões Olha Os caminhões Estavam passando Por dentro Da cidade Os caminhões Do Leandro Passando por dentro Da cidade E ele fez a reportagem Porque era um absurdo Os caminhões grandes Passarem por dentro Da cidade Aí eu quero dizer Pra essa pessoa Que fez esse vídeo Que fez essa reportagem Que ela poderia usar O meio de comunicação dela A influência A influência que ela tem Pra vir aqui Fazer um vídeo aqui Mostrando a real situação E o porquê E o porquê Que os caminhões grandes Estão saindo Lá Passando Lá Dentro da cidade Porque toda Moeda Tem dois lados Não tem E se os caminhões Estão passando Por lá É por esse motivo Por quê Porque quem pode Desviar Não vai passar Por aqui Não vai estragar O caminhão É igual Eu Ó Tão vendo agora Cabe um pneu Ali dentro E a minha carreta Foi dentro Ó Olha só Eu fico imaginando Aqueles caminhões De carregado Carga Vamos supor Carga De bebida Né No cider Como que vai passar Aqueles caminhões Carregados De MDF Igual eu Trabalhava Com o cider Na MDF Como que vai passar De uma estrada Dessa aí Vai entortar A carga inteira Tem caminhão Tem carga aí Que você tem que andar Cuidando Igual ovo Então Eu penso Da seguinte forma Se você tem um meio De comunicação Um meio De que as pessoas Te vejam Que você tem Um alcance maior Poxa vida Use isso Mas use isso A favor Use isso A favor De beneficiar O ser humano De ajudar O ser humano Independente Da classe Independente Do que for Use isso Para ajudar Para somar Eu fiz uma reportagem Dentro da cidade Por que os caminhões Estão passando Dentro da cidade E essa reportagem Teve uma repercussão Grande Porque todo mundo Achou um absurdo Os caminhões Grandes Estarem passando Por dentro da cidade Se tem um anel viário Para passar Mas eu não fui No anel viário Ver qual que é A realidade dele Mostrar a realidade dele E o por que Que os caminhões Grandes Estão passando Por dentro da cidade É muito fácil Jogar pedra Difícil É você juntar Os cavalos De quem passa Para depois Você enfalar Então pessoal Essa aí É a real situação Vocês viram ali Tem que sair Passando Pisando em ovos Devagarinho Porque Daqui uns dias Eu não sei Como que vai ser Porque as panelas Estão cada vez maior Está tudo maior Está tudo um absurdo Não tem para onde correr Não tem o que fazer Saí daqui Graças a Deus Saí do buraco Então indo aqui Sentido Vamos para um lado Ali do Campo Grande Mais uma entrega Se Deus quiser Com a bênção Que Deus vai dar Tudo certo Outra Arrumei a A roda Olha ali MT-130 É uma rodovia Estadual Que vai no sentido Puxonel Barra do Garça E Primavera do Leste Estão vendo Estão vendo aí Autoridades Do transporte Pessoal da logística E do transporte Estão vendo O transporte Está gritando Por ajuda Naquele lugar ali Porque é um lugar Onde passa Muito caminhão Tem muita Muito tráfego Ali tanto de caminhão Quanto de carro E olha a situação Que está Vamos que vamos aí Pessoal Graças a Deus Ontem eu arrumei a roda É Foi trocado o cubo Foi trocado o cubo Está tudo novo Graças a Deus E Fiz umas outras coisinhas Que eu queria fazer No caminhão A linha A tampa Lá em cima Aquele que tem Com a borracha Também E agora Estou carregada Por vinte Hoje é aquele dia Em que a gente Bate 900 km No dia Bate moto de zé Que a gente faz E com Deus Eu vou usar isso Se Deus quiser Lá pela Final da noite Começo da madrugada Estamos chegando no vinte Beleza Agora são 6 e 20 6 e 25 da manhã Embora que bora Com Deus e os anjos Beijo no coração Fiquem com Deus E doem que bom E coisinha Ai Amém 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 Das Outra E Mãe